Fala pescadores, vamos falar do anzol da Pinaco, o Shinu Suri, é o modelo 125, é um anzol com acabamento black nickel e ele se destaca, esse modelo se destaca por ser específico para peixes de boca pequena e que são muito fortes então é um anzol pequeno, lógico dependendo da numeração que você vai comprar é um anzol pequeno e que traz uma força bem legal e muito bem afiado, para penetrar legal na hora da fisgada e é um modelo sem farpa, o pessoal dos rios e pesqueiros utilizam muito, eles conseguem a lida para utilizar com sanga com tipos de iscas artificiais e também na isca natural para cima por favor que eu vou mostrar para vocês aqui é o tamanho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 todos eles vem no pacote em 20 peças é um anzol que vai ajudar muito você a capturar o seu troféu beleza? esse anzol, nesses tamanhos, vocês encontram na loja do Boto e é só clicar no link aqui na descrição do vídeo boas pescarias galera!